Muito bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TechVirt. No vídeo de hoje, nós vamos configurar VPN IPSec Site-to-Site, ou seja, nós vamos conectar duas redes diferentes usando IPSec no NetServer, a versão 7.9-2009. Então, antes de mais nada, eu peço para você já deixar o seu like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, o sininho ali para você ficar por dentro de novos vídeos. E bora para o vídeo! Muito bem, eu tenho então aqui o NetServer instalado, eu estou usando aqui, só para dar um overview para vocês, eu estou usando o VirtualBox, eu criei dois grupos aqui, rede A e rede B, instalei o NetServer, dois NetServer, e como a gente pode ver aqui, deixa eu abrir as configurações, aqui na parte de rede, eu tenho duas redes, dois adaptadores. O adaptador 1, do NetServer 1, ele está em modo Bridge com a minha rede local aqui, e eu coloquei permitir tudo no modo promíscuo, para que ele possa pegar um IP do meu roteador interno, e também ele possa pingar dentro da VM para o meu roteador e para a internet, e assim por diante. E o adaptador B, eu nomeei aqui como uma rede interna, criei uma rede interna, e coloquei o nome de Internet1, e também coloquei permitir tudo. Então são duas placas de rede, digamos assim, a placa de rede WAN, que é a minha placa de internet, a placa de rede externa, e a placa de rede LAN, que é a placa que vai para dentro da rede, ou seja, é ela que vai distribuir IP via DHCP para os clientes de rede. Então essa é a configuração do NetServer nos dois lados, digamos aqui que a rede A é uma empresa, e a rede B é uma outra empresa. E obviamente dois clientes atrás dos firewalls, ou do servidor NetServer, um em cada lado. O Windows 1 aqui, ele é um Windows 7, então ele também está na mesma rede Internet1. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele está nessa rede interna, que é onde o meu servidor NetServer 1 vai distribuir o IP interno, o IP da LAN. A mesma coisa lá na rede B no Windows 2. Aqui em configurações você pode ver que eu vou ter aqui na rede A, ele vai estar na int.net2, que é da rede B. E vindo aqui na nossa interface web do NetServer, eu o nomeei como firewalla.home.local. E o outro, no outro lado, lá na outra estrutura, por exemplo, numa rede diferente, eu nomeei o firewall como firewallb.home.local, ok? Só para a gente distinguir as coisas. Então eu já tenho também aqui o firewall instalado, o NetServer usa o Shorewall, que é um firewall muito bom, obviamente baseado no IPTables, e nesse firewall eu tenho algumas regras, deixa eu clicar aqui em objetos, eu tenho algumas regras que não são inseridas por padrão, mas eu coloquei, principalmente aqui nas subnets, algumas subnets não são tão necessárias assim, eu só coloquei porque, como eu estava fazendo alguns testes aqui, acabou ficando. Mas o mais importante é essa subnets aqui, a internet, que eu coloquei como a rede 0.0.0, barra 0, ou seja, a rede externa da minha estrutura aqui, ok? E aqui eu criei algumas regras locais, porque por padrão o firewall é meio que liberado ali, quando você instala a primeira vez o NetServer. Então eu coloquei algumas regras locais para bloquear, eu até vou apagar essa regra aqui, não sei, deixa aqui, senão vai demorar muito. Eu coloquei algumas regras para bloquear todas as outras portas que eu não vou precisar. Então eu deixei aberto o SSH, o cockpit, que é a porta 9090, e eu coloquei também aqui uma regra do NAT transverso, ou NAT-E, IP7 Traffic, que é o DP-4500. Também liberei o L2-TP, que também é um CPU-DP, a porta 1701, e também o ISA-KMP, que é para a troca de chaves do IPsec. E a última regra aqui, para que a gente tenha certeza que vai bloquear todo o tráfico restante. A mesma coisa lá na outra ponta, também fiz as mesmas regras, ok? Para deixar o nosso file fechadinho, bonitinho, não ter problema nenhum aí de portas abertas desnecessariamente, ok? Então, para nós instalarmos o software de VPN, vamos aqui no Software Center, certo? E eu vou digitar aqui IPsec, vai aparecer aqui Tunis IPsec, é só clicar e clicar aqui em marcar, né? A caixinha ali, e clicar em instalar, instalar aplicativo. Ele pergunta se eu tenho certeza, obviamente vamos clicar em instalar. Quando está instalando aqui, vamos lá no outro servidor, né? Perceba aqui que eu tenho acesso ao IP do meu servidor, lá na outra ponta. Eles estão com o mesmo IP, você pode perceber a mesma faixa de IP, né? Então, vamos escolher aqui IPsec, marcamos a caixinha e falamos. Ele terminou fazendo a instalação. aqui no meu file A, eu vou mostrar aqui para vocês na interface de texto, tá? Eu tenho, e FConfig aqui, eu tenho esta rede, que é a minha rede LAN, né? Então, depois do firewall ter sido concluído, né? O firewall, depois da VPN ter sido conectada ou fechada, vai ser possível, a partir do firewall B, pingar lá para o firewall A, certo? Então, vamos deixar o comando já aqui, percebe que agora não está pingando, porque não tem nenhum, nenhuma VPN fechada, né? E aqui, no firewall A, eu vou poder, então, depois que a VPN estiver fechada, eu vou poder pingar no meu firewall B, ou seja, do firewall A, eu vou conseguir pingar para o firewall B, e do firewall B, eu vou conseguir pingar para o firewall A, né? Quando a VPN estiver conectada ou fechada, né? Está terminando a instalação. Lembrando também aqui no nosso Windows, tá? Eu acho que eu já fiz essa regra, eu desativei, desativei o firewall do Windows, só para que a gente possa pingar, né? De um lugar para o outro, tá? Eu acho que eu desativei aqui, vamos só confirmar. Está desativado o firewall, né? Então, eu posso, vamos aqui no outro file também, lá na outra ponta, né? Lembrando que o Windows 2 aqui, como você está vendo aqui, o Windows 2, né? Ele está lá no, na rede B, né? E o Windows 1 está na rede A, ok? Vamos ver no file do Windows. Então, depois da VPN ter sido concluída, né? Depois dela ter fechado, o nosso firewall aqui no servidor Windows 2 também está fechado, está liberado. Então, depois dessa VPN ter sido concluída, vai ser possível que o Windows possa pingar, né? De um Windows, de um cliente que está atrás dessa VPN, esse firewall, para o outro lá na outra ponta, também atrás de um firewall, ou seja, em redes diferentes, tá? Que é o princípio básico da VPN, né? Você poder conectar o teu servidor, né? Ou a tua rede inteira, de diferentes sites, diferentes locais, com diferentes IPs. Isso tem que ser também pré-requisito, né? Você não fica, não tem sentido de você conectar duas redes, mesmo que separadas, só com o mesmo IP. Então, elas têm IPs diferentes, para que não dê conflito também, né? Então, vamos aqui no nosso firewall. Para que a gente consiga visualizar mais rapidamente a aplicação, vamos aqui em Applications, Aplicativos, Aplicativos, essas traduções, capenga aqui, é meio complicado, né? Vamos lá. E aqui vai aparecer para nós, aqui, além do firewall, né? Vai aparecer aqui para nós, além do firewall e do WebServe, vai aparecer aqui agora o VPN. Então, nós vamos clicar aqui nesses três pontinhos, e vamos adicionar atalho. Quando adicionamos atalho, ele vai vir para cá, para debaixo do nosso firewall aqui. Olha, ele já está ali. A mesma coisa aqui, né? Vamos aqui em Applications. e vamos aqui escolher VPN, adicionar atalho, ele vai adicionar o atalho da VPN, aqui, logo abaixo do firewall. Então, vamos lá no nosso firewall A, né? E vamos aqui em VPN, nós vamos criar um túnel IPsec. Vamos também aqui já deixar, abrindo aqui no firewall B. Vamos criar um túnel IPsec aqui. Adicionar túnel. Eu vou dar um nome aqui de, vamos dar um nome aqui de, VPN, Site, to Site. O IP local é o meu IP externo, né? Ele já vai estar, perceba aqui que o meu firewall, ele está, digamos assim, na borda, né? Para fora, para a rua da internet mesmo. Então, todas as conexões estão passando, que vem da internet para a rede local e da rede local para a internet. Está tudo passando nesse roteador, nesse servidor NetServe, ok? IP remoto, eu vou colocar o IP lá na outra ponta, né? Então, eu vou pegar aqui, copiar e colar. Ok? A rede local, eu vou colocar a rede local lá da outra ponta. Como ela é parecida, eu só vou copiar e colar aqui, e vou mudar aqui para 100. Aqui embaixo, eu não preciso mexer, tá? Podemos deixar assim. Essa chave pré-compartilhada, eu tenho que copiar ela lá para o outro servidor. Ok? Então, eu vou copiar ela. Vamos lá no servidor 2, ou servidor B, firewall B, né? Vamos adicionar um túnel. Aliás, vamos mudar o nome aqui do nosso túnel no firewall A, para firewall A. Para que a gente possa identificar melhor. Ok? E lá no firewall B, eu vou criar um túnel chamado firewall B. O IP local vai ser aquele IP aqui da WAN, né? Eu já vou colar aqui a chave pré-compartilhada. E aqui nós vamos ter que colocar o IP da outra ponta, o IP público, né? Do firewall A. No caso, é esse aqui. 1.9268.101.100. Então, no IP remoto, aqui nós vamos colocar o 1.9268.101.100. E é o nosso IP lá da outra ponta, o IP remoto. E aqui, nós vamos colocar a rede remota lá, a rede, a LAN, né? Do meu servidor, da minha rede lá do firewall A. Ok? E o restante eu posso deixar como está. Clico em salvar. E aqui também vou clicar em salvar. Ele vai fazer o trabalho aqui, né? Ele vai demorar um pouquinho. Se nós percebermos, daqui a pouco nós vamos ter a rede, a VPN fechada, né? As duas pontas conectadas, nós vamos poder pingar de um servidor para o outro. Vamos primeiro deixar ele terminar o processo aqui. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo nessa parte. E daqui a pouco eu retorno. Ok. Túnel criado com sucesso. Pode ser que demore um pouco, porque... Vamos ver aqui se eu... Ah tá. É, vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no identificador local, no identificador local aqui, eu vou colocar o meu IP externo. E aqui no identificador remoto, também o IP externo. Eu vou salvar. E aqui é a mesma coisa, né? Só que claro que trocando. Aqui vai ser 110. Identificador local, né? E lá no identificador remoto, o IP do meu... A minha ponta do firewall A. Clico para salvar. Clico para salvar. Ok, ó. Já está ativado. Já está ativado o nosso... A nossa VPN. Deixa eu dar um F5 aqui. Só que ele não atualizou aqui. Já estamos com a VPN. Conectada. Ok? Muito simples, sem problema nenhum. Voltando lá no nosso file, olha só. Agora nós estamos pingando, né? Perceba que aqui, ó, no meu file A, eu estou conseguindo pingar no IP que é a minha... A LAN lá do servidor da outra ponta, lá no firewall B. Então no firewall A, eu consigo pingar para a LAN do firewall B. E a mesma coisa, ao contrário, eu consigo do firewall B pingar para a LAN do firewall A. Show de bola. Agora vamos lá no cliente, no nosso Windows. Esse Windows 2 aqui, como eu falei para você, ele está na mesma LAN do firewall B, né? E o Windows 1 está na LAN do firewall A. Ok? Então, a minha rede aqui do firewall, do Windows 1 aqui, é 172.16.200. Vamos ver se a gente consegue pingar para o firewall lá na outra ponta. Então, 172.16.100.254. Beleza, está pingando. Olha só. A minha rede local aqui é .200, mas eu consigo pingar para o .100 tranquilamente. Vamos agora aqui no Windows 2 e vejamos ali qual que é a rede, né? É 172.16.100 e eu quero pingar para a rede 172.16.200.254. Beleza, está pingando normalmente. Agora vamos ver qual que é o IP que eu peguei aqui, novamente. Aliás, aqui config, 172.16.100.8.2 no Windows 2 que está lá na outra ponta no firewall B. Vamos agora aqui então no Windows 1 e vamos ver se a gente consegue pingar para o 172.16.100.8.2 Beleza, está pingando para o nosso Windows lá na outra ponta. Vamos aqui agora abrir o Windows Explorer, né? E ver se a gente consegue navegar pelo IP 172.16.100.8.2 Beleza, lá já está com a paixinha temp compartilhada que eu fiz um compartilhamento anteriormente. Então estou na rede 172.16.200, né? Se nós viermos aqui no console o CMD digitar IP config a minha rede aqui é 172.16.200 mas agora eu estou conseguindo navegar na rede 172.16.100 por causa da VPN e PSEC que foi conectada. Ok? Da mesma forma você pode, por exemplo, conectar um Sophos na outra ponta ou aquele outro Appliance de Fire que eu esqueci o nome sempre esqueço. Mas enfim, qualquer outro Appliance de Fire que tenha suporte a IPSEC que é um padrão de mercado hoje em dia, né? Você pode encontrar vários Appliance aí no mercado que tem essa capacidade de IPSEC, né? Uma coisa que você tem que ficar atento é que aqui nas opções avançadas a parte de fase 1 do IC e fase 2 ESP elas são automáticas por quê? Porque você está considerando aqui que você está conectando dois Net Servers na outra ponta então quando eles fecham a conexão eles automaticamente fazem a troca, né? Das chaves do IPSEC certo? Mas se você quiser personalizar você pode clicar aqui na fase 1 personalizado e fase 2 personalizado também aí você pode colocar aqui o tipo de algoritmo que você quer, né? Sem problema nenhum isso aqui é interessante para caso você encontre algum Appliance que não tenha todos os tipos de algoritmo de criptografia ou integridade por exemplo, né? então tu tem que escolher ó, o meu Appliance aqui só suporta a ES256 e o algoritmo de integridade tem que ser SHA-512 né? A pessoa lá na outra ponta está dizendo qual que são as características que o Appliance de File dele lá um Sophos da Vida por exemplo suporta então você tem que adequar tem como adequar as características do IPSEC por aqui ok? aí é só você passar para a pessoa como que ela deve configurar lá o IPSEC na outra ponta e daí vai fechar a VPN sem problema nenhum beleza? então é isso eu espero que você tenha gostado deixa seu gostei no vídeo compartilhe com seus amigos use a parte de comentários aí embaixo né? e deixa o seu like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal ative as notificações ali no sininho para que você possa ficar por dentro de novos lançamentos novos vídeos aí no canal muito obrigado um abraço e falou até mais e aí e aí